Fala pessoal, beleza? Como eu falei pra vocês que no aplicativo a gente não dá pra escolher muito caminhão, né? Olha o que eu arrumei aqui, ó. Não sei se eu ainda manguei. Faz quase 40 minutos que tá aqui fazendo o ar. Não é assim também, né? Só fazer um puxinho aqui por perto mesmo. Vamos ver se funciona aí. Ó o dono do caminhão que tá aqui. Ele vai filmar pra nós. Ele quer fazer um teste. Não confiou muito na minha carteira. Ele vai falar, ó. Você é acostumado com caminhão hidramático. Caminhão automático. Então eu tenho que dar uma volta com você aí pra ver se você tem as manhas, né? Aí ele vai filmar. Estamos cargados aí com 26 toneladas de concreto, cimento. E vamos tentar ver se andamos por aí. Bora lá, patrão. Fazer aqui, rapaz. Nossa, tá geladinho aqui o ar-condicionado, gente. Delícia. Se eu voltar vivo, desce, tá bom. Tem errado aqui. Positiva aí, Muriçocada. Vamos aí, vamos trocar aí. Vamos atolar o pé aqui. Hoje o bicho pega, viu? A galera tá em queapé, hein? Rapaz, dois. Um avaliador e o dono do caminhão fazendo teste. Estão nas caras. Deixa eu ver como é que elas marcham aqui. Primeiro é pra frente, né? Pra trás. Pra trás? Cadê o freio dele? Lá do banco, lá. Tá travado ele. Não? Soltei? Não, o caminhão, o ar, tem ar. É uma tuxaada, você vai dar um bichinho. Tem ar. Mas ele tá marcando um oito já? Ele não tá fazendo lá, tem que mandar calibrar esse aí. Tá bom. É primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Quinta pra trás. Quinta pra trás. É cinco ou seis? Cinco. Cinco. Soltou o moleque dele aí? Soltei, hein? Ele já desce, gente. Vamos acelerar pra ele descer, hein? Tá geladinho, cara. Fresquinho? Fresquinho. 45 graus, mais ou menos. Aí, galera, isso aqui é o ganha-pão, né? Aí, fazer o quê, né? O aplicativo aí, eu peguei a rodovia e falei, ah, vocês acharam que só dirigia caminhão automático, né? Mas nem se bate, viu, gente? Pra quem não é acostumado, até pegar o jeito aqui, meio tanque vai fazer ar. Ah, tem banhão, computador de borda aqui. Isso aqui, pra quem quer ganhar dinheiro, ser dono de caminhão, É o maior começo que tem isso aqui, ó. Aí, ó. Agora, Lu, vai, ó. Vai mostrando aí, Adelio. Vem no cantinho da perna, ó. Agora vai. O espelho aqui, ele multiplica, quatro imagens, né? Porque ele tá quebrado. Tem freio? Ô, Jesus amado. Abri a arma. Quer dizer que fosse a óleo, viu? Não é, isso aí. Falou, piso no freio motor, você não tem que chamar mecânica aí. Sério? Tá doido, trava tudo, é? Tá robo, hein? Tá travando a borboleta, é? Tá. Onde é que vai ficar mais fácil que vem nós sair aqui? Vamos pra cá, pra cá? Esquerda aqui, direita. Direita. Quero dar uma pegada. Onde vai? Ó o motocicleta. Vamos matar o motoqueiro aqui, então. Avaria! Você até é doido, moço. Fortaleza, que é carga mesmo, é? Ai, ai, ai. Eita, vira aqui aí, bota a marca aqui, ó. Olha aí, ó. Ih, louco. É. Bicho, velho. Você é bom lá, só tem lombada? Agora não tem mais. Você é asa de BH agora? Beleza. Ganha cedo. Logo ali. Viva aqui, ó. Ó, no tempo. Ah, mas tá bom, cara. Agora ele apoia aqui, vê? É. É preciso esticar bem, né? É, aqui, na dele, é muito longa. Aqui tá longa, né? Tá caindo o motocicleta. Abriu. Abriu a porta, é? Só no cantinho, ó. Tem um ferrinho. Aí, pra trás e pra frente. A porta tá lá, tem que bater meio forçadinho, senão... Deixa assim, não vai abrir. Não, não tem perigo, abriu não. Pra virar a volta, se quiser voltar. Olha só que geladinha que tá aqui. Filma eu aqui, olha a minha cara aqui. Tá chovendo? É a chuva também, o ar é muito gelado, né? Você quer que eu vire aqui? Filma lá, rapaz. Você tem grafita? Vai dar uma meia dúzia, mano. A verman tá bom. Você tem grafita, é amador. Você não tá entendendo, irmão. Até que virou bem. Você o queixudo, tu vê que grava. Ah, maria! Vai embora. Filma pra cá, Dio. Olha o pessoal. Bora! Vira, virou. Vai embora. Eita, mula, velho! Opa! Não foi arraiada não. Isso daí é mais que tá meio ruim ali. Aqui da cidade não dá pra dar muita pressão não. Não, não tá cheio de gente aí, a galerinha. O barco-condicionado funciona, né? Olha o carinho do jeito. Ele tá chovendo aqui dentro. A concentração é quando tá parado. Positivo, informa aí como é que tá os botas aí. Tudo liberado aí. O que é que é que tá parado? Tu veio no cadrado por ali, leva lá em casa. Derudei não sei a onda ali na chão, cadrado na porta. Olha o cabelo mental, você não é errado que vir, né? Tá louro, ó. Carregado aí, trocentos tonelados. Cresce. Vim o câmbio aqui, o pessoal gosta de viajar de trocar de marcha ali, ó. Vim o câmbio aqui, ó. Aí pulei o caroço agora. Olha que vai. Só vai dar pra usar essa filmão, cara. Você tem que segurar a câmera. É o que ela regressou? É. Vamos ver se como é que tá passado o teste aqui. Se eu comi o meio filme. Passou pro meu filme. Eu acredito. Será, é? Não sei se vai dar não, hein. Colocar o tábio, hein, moço. Teste feito aí. Agora vamos analisar com o patrão, hein. Tem que colocar o tábio, hein. Isso. De ré, é. De ré. Não tem que gravar ali, não. Entrevisor? Ah, é, agora. Agora levou os cornes. O banco aqui também atrapalha esse troço aqui. Cadê? Tô vendo nem nada lá, né? Sai daí, moleque. Sai de trás. Descuda. Desce, pia. Desce daí. Tá no molecado agarrado lá. Sai daí. Quando você tá fazendo teste, todo mundo atrapalha, né? Eu posso, não tem, vó. Olha o carro do ovo lá, agora, também. Só porque eu tô fazendo... Posso subir no meu fio, né? Viu ou não, cara? Não posso subir? Tá vendo? A rua é... Ah, é. Tá já beirando o mato lá, verdinho, lá. Sai daí, pia. Olha o outro moleque lá, garrafa, pia. Cabeça que lenta lá. Vai, como é que eu tô suando. Olha o outro lado, meu fio. Tem um fresquinho aqui, né? Desce a fada, viu, bicho? Beirando o verdinho lá no mato. A velha tá atrás. Tá vendo? Acho que ele tá bacana, né? Tá vendo? Peraí, cara. Tô agitando aqui o troço. Não chima, não. Ah, mas acho que vai dar, não, viu? Será, é? É. Não, é boa que não é boa, não, hein? Sabe, porque desliga o bicho, não? Tem que afogar ele aqui, né? Vai lá, viu? Aqui, você desliga na chave aqui, ó. Vai dar essa viardão, gente. Caminho um pouquinho duro. Como é que abre aqui? Tá bom. Tá bom. Tá maneiro. Pensa que o homem tá suando. Não sei se eu vou encarar essa viagem, né? Mas vamos embora. É isso aí. Chique e bacanizado. Mas pega qualquer coisa. E aí 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 Obrigado.